Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre as tirinhas. Você já ouviu falar deste gênero textual? É muito comum encontrarmos tirinhas em sites ou blogs, mas, principalmente, em revistas e jornais. Bom, antes de entrarmos nos detalhes do que faz uma tirinha ser uma tirinha, antes de vermos um exemplo para entendermos melhor como funciona este gênero textual, é importante que a gente saiba que, geralmente, pessoas que se interessam por ler tirinhas sabem que as tirinhas servem para entreter de alguma forma. Além disso, as tirinhas tratam de muitos assuntos diferentes e isso faz com que a faixa etária seja muito ampla. Além disso, quem escreve uma tirinha faz isso pensando em um público, que, geralmente, é alcançado através das revistas e dos jornais. Bom, vamos ver agora, então, um exemplo de tirinha. Vamos nos atentar às características que estruturam uma tirinha. Quanto à estrutura, existem algumas características que nos ajudam a distinguir uma tirinha entre os outros gêneros textuais. Uma dessas primeiras características é que ela é apresentada em quadrinhos. Além disso, como eu disse, as imagens são outra característica das tirinhas. Além disso, não podemos deixar de lembrar que o texto é um elemento importante das tirinhas e que ele geralmente aparece reduzido para caber nos pequenos quadrinhos, na pequena história. Porém, não é incomum de encontrarmos tirinhas sem texto. O conteúdo de uma tirinha também se distingue de outros tipos de texto. Por exemplo, por conta do efeito humorístico que, na maioria das vezes, o autor de uma tirinha busca trazer. A presença de poucos quadrinhos também é importante para que saibamos diferenciar uma tirinha que possui, geralmente, mas nem sempre, de um a quatro quadrinhos. Por fim, devemos prestar atenção nos diferentes balões de diálogo. Bom, vamos ler e depois avaliar a tirinha que eu trouxe para ver se conseguimos tirar dela algumas características que compõem as tirinhas, tudo bem? Essa tirinha foi feita pela Laerte e podemos ver a sua assinatura no final do último quadrinho. Vamos lê-lo, então. O que adianta ser filho de super-herói se não dá para contar para ninguém? Identidade secreta é inviolável, Messias. Mas você pode ir ao espelho, olhar bem nos seus olhos e dizer meu pai é o Flying Cat, meu pai é um goiabão. Bom, nessa história, os dois personagens estão tendo uma conversa, tanto o gato pai quanto o gato filho, o Messias. Você conseguiu identificar já algumas das características que as tirinhas normalmente buscam trazer para a gente? Podemos ver que ela é composta por quadrinhos em que contém imagens, textos, possui também um efeito humorístico e transmitindo as falas das personagens através de balõezinhos. Você consegue saber quem está dizendo o quê, porque o texto aparece dentro destes espaços em branco, em que apontam para o personagem que está comunicando a mensagem, percebeu? Bom, é disso que tratamos quando tratamos de tirinhas. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que tenha compreendido o conteúdo da aula de hoje. A gente se encontra em um próximo vídeo, então. Até lá e bons estudos!